Bom dia, casal! Bom dia! Vlog de hoje com um pouquinho de instabilidade. Oi, gente! No vídeo de hoje a gente está indo agora para o Parque das Fontes, aqui no Rio Quente. Hoje o Hot Park, que é o parque aquático, ele está fechado, porque é quinta-feira, é o dia de manutenção. Mas a gente está indo aproveitar o Parque das Fontes, que para quem não sabe é um parque cheio de piscinas. E são piscinas com aquecimento natural, né? Todo mundo sabe que no Rio Quente todas as águas são aquecidas naturalmente, então... É que na verdade não é que elas são aquecidas, elas nascem quente. A nascente é quente. É, porque assim, se eu fosse explicar todo o processo, eu ia ficar três anos aqui, mas enfim. É piscina quente. Vamos lá. Naturalmente quente. Olha que bonito aqui, gente. O caminho já é maravilhoso. Olha, gente! Que isso, Titi? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vira pra mim. Não, vira aqui. Calypso! Tá vendo a visora? Porque não tem visão. Eu não sei se eu vou colocar o da câmera ou o da GoPro. Vamos ver como é que vai ficar o áudio. Agora a gente vai entrar nas piscinas e eu vou tentar filmar com a GoPro pra mostrar melhor pra vocês lá debaixo d'água, depois eu subir, enfim. Vai, go! Eu não liguei a câmera ainda, mas eu vou ligar quando a gente estiver indo entrar mesmo. Então vamos primeiro nessas duas primeiras aqui. Essa parte aqui onde está tendo um jato, a gente vai mostrar lá mais pra frente. Olha aqui, gente. Esses jatos também são de água quente. É tipo uma massagem, ele é muito forte. Agora acho que pode ligar o GoPro pra ir ver ele, né? Gente, eu queria registrar pra vocês a tentativa de fazer uma foto nesse negócio. Vai, Luara! Impossível! Impossível! Dois pontos! A gente vai nessa piscina agora. É muito linda. Ali tá com sombra, aqui tá com sombra, a gente vai nos dois. Filmei com a GoPro. E pronto! A gente vai lá. Tá bom. Tchau, tchau. O que é isso? Pouco lindo aqui, né, gente? Só um pouquinho, só. Olha isso. É piscina que não acaba mais. Tudo isso é de água natural. Olha como é limpinha. A gente tá tentando fazer foto aqui. Pode passar, querida. Mas é isso aí que isso é. O trânsito. Pode passar, pode passar. Obrigado. Imagina. Pode passar. Oi. É a minha neta que tá louca pra tirar uma foto. Ah, pode tirar, pode tirar. Aqui é uma das piscinas onde a gente tem essa queda dada, ó. Que é muito linda. Deixa eu mostrar o seu olho. Nossa. Aqui o olho. Claro, lindo. Deixa eu ver o seu estilo. Vem no mesmo lugar que tá a Luara. Olha pra lá também. Não consegue. Mas eles tem a cor do olho muito parecida, né? É o meu. Vai, olha pra cima. Dois, três. Titi. Um, dois, três e já. Então pra cá. Olha pra cá, pra árvore aqui, ó. E aqui, pra minha mão. Aham. E pra cá. E pra cá. Vai, no já. Esse aqui é o poço da primeira dama. É tipo um pocinho, olha. Que a água é mais quente. E pra cá tem o poço do governador, que a água também é mais quente. Só que essa aqui é um pouquinho menor que o outro. E eles indicam pra gente ficar no máximo 20 minutos aqui, porque a água é muito quente. Gostoso. É muito legal esses carrinhos. Muito legal. Ai, sério, gente. Eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora daqui. Olha que coisa linda. Tipo, essas nuances do sol. Ai, que delícia. Que sonho. E o quente, eu quero voltar. Eu nem fui embora, eu já quero voltar. O sorvete daqui, olha, é de todo mundo, tá? É. Agora a gente tá no hotel, olha. Ali é a piscina de criança. E aqui é a piscina pra todo mundo, né? Mas comparado com o parque dessas fontes, olha quando tá vazio. E? Fantástico. O melhor sorvete mais do dia da vida. É muito bom. O sorvete aqui é muito bom. Eu preciso colocar isso em algum lugar. Eu tô filmando o ferrado, é assim, ó. Esse aqui é o meu. Vou ficar em cima da cadeira. É um filme, é embaixado. É um filme, é embaixado. Um, dois, três. Um, dois, três. Gente, eu apelidei ele de Christopher. É de Isa. Eu e o Titi. É de Isa. Isa ou Christopher, não sei. É porque a gente não sabe se é homem. Ai, meu Deus. Tininu. Eita, preguiça, ó. Estamos aqui na piscina do saco. Agua é fria. Agua é fria. Agua é fria. Agua é fria. Gente, agora já tá de noite, né? Deu pra perceber, eu acho. E a gente tá esperando dar o horário pra gente poder ir lá pro outro hotel pra jantar. Enquanto a gente espera, a gente fez uma porção de batata, né? Enfim, o peixe não morreu de sono. E eu não filmei muita coisa hoje, porque como o Hot Park tava fechado, a gente ficou mais no Parque das Fontes, e aí depois a gente voltou pro hotel. Eu fui tomando sol, e aí o Titi foi pro quarto. Enfim, a gente fez algumas coisinhas durante o dia aqui no hotel mesmo. É, eu filmei bastante coisa lá no Parque das Fontes com a GoPro, então vocês viram aí a gente mergulhando e tal. Eu acho que o áudio tá meio ruim aqui, porque tá muito barulho. Foi só eu começar a gravar aqui que ficou barulho, porque tava silêncio até agora. Isso é tão legal, mas enfim, gente. É isso. Ai! Ai, que suco! E provavelmente esse vídeo vai entrar... Não, não tem por que falar isso, mas stories. Nasceu uma espinha enquanto eu dormia, né? Fazer o quê? Mas eu queria muito ter olho, sei lá, que aguenta esse sol, porque tá muito bonito. Mas eu não tenho, então vamos ficar aqui na sombra mesmo. É, ontem à noite eu esqueci de finalizar o vlog de ontem, então já estou finalizando hoje pra começar o vlog de hoje. Eu ainda tô com sono, por isso a minha cara tá assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou fazer várias cenas com a GoPro. É a primeira vez que a gente usa, então eu não sei se ficou bom, se deu certo. A gente vai tentar aprimorar mais. E é isso, esse é o varal de roupas que a gente fez aqui. Mas se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Não dá pra comentar... Não tô dando pra comentar, então comenta lá no info da minha mãe. E é isso, gente. Beijo. E até o próximo vídeo. Se você nem... Olha só. Que lindo pra você. Muito lindo pra você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo. Tchau, tchau.